e aí pessoal tudo bem mostrando aqui ó abelinha guachupé você não conhece essa daqui ó a asinha dela bem amarelinha o corpo preto e ela tá aqui ó aqui numa árvore de arueira uma árvore muito muito solta bastante resina sabe e elas estão aqui coletando a resina da arueira para fazer a casinha dela tem várias abelhinhas essa é uma resina transparente é aqui pessoal o que o meu filho Daniel achou aqui ó uma resina da arueira ela solta do tronco dela essa resina aqui ó acho mais ó mais mais resina ela aqui ó tá cheio de abelhinha ó dá para pegar ela de uma casinha e elas estão tudo atrás da das suas resina aqui Davi olha a resina que eu achei olha a resina transparente aqui ó aqui ó aonde elas estão coletando aqui ó escorrendo resina é um tipo de árvore muito importante na natureza porque além dela dar bastante flor ela tem bastante resina para ela beleza só para deixar mais um registro aí então vocês mas você está fazendo você ela faz uma coisa só Giriam mas você táANDRO Obrigado.